O deputado Elismar Prado lê a ata da reunião anterior. Vamos acompanhar. Ata da 83ª reunião ordinária da 1ª Sessão Legislativa Ordinária da 19ª Legislatura em 17 de setembro de 2019. Presidência do deputado Antônio Carlos Arantes. Às 14h03, havendo número regimental, o presidente declara aberta a reunião. Comparecem os deputados Agostinho Patruz, Antônio Carlos Arantes, Cristiano Silveira, Alencar da Silveira Junta, Adel Martins Leite, Carlos Henrique, Carlos Henrique, Carlos Thiago, André Quintão, o deputado André Jesus e outros. O deputado Elismar Prado, segundo secretário ad hoc, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. A deputada Maria Campos, primeira secretária ad hoc, lê a correspondência constante de ofícios. Isso posto, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Quando lhe são encaminhados o projeto de lei complementar número 20 de 2019, os projetos de lei números 1.098, 1.107, 1.109, 1.111 a 1.119, 1.121 e 1.122 de 2019, os requerimentos números 2.770 a 2.775, 2.777 a 2.793, 2.796 a 2.822 e 2.124 a 2.836 de 2019. Os requerimentos ordinários números 669, 670, 672 e 673 de 2019, deixando de ser recebidos nos termos do inciso 4º do artigo 173, combinado com o inciso 1º do artigo 284 do regimento interno. Os requerimentos número 2.769, 2.776 e 2.19. São também encaminhadas ao presidente de comunicações das Comissões de Minas e Energia, de Segurança Pública, de Cultura, dos Direitos da Mulher, de Bem Ambiente, da Pessoa com Deficiência e da CPI da Barragem de Brumadinho. Proferem discursos os deputados delegados Aligrilo, Carlos Pimenta, Bruno Engler, Elismar Prado e Cleitinha Azevedo. Nesse passo, a presidência registra a presença nas galerias de crianças do centro de acolhida Betânia, de Belo Horizonte. Não havendo outros oradores inscritos, passa-se a segunda parte da reunião, em sua primeira fase, momento em que o presidente informa ao plenário que foram aprovados nos termos do parágrafo único do artigo 103 do regimento interno, os recrimento, os números de 2.770 a 2.773, 2.777 a 2.786 a 2.793, 2.801 a 2.803, 2.818, 2.819 e 2.830 a 2.832 e 2.019. Da Ciência das Comunicações, hoje apresentada pelas Comissões de Minas e Energia, Segurança Pública, de Cultura, dos Direitos da Mulher, de Meio Ambiente e da Pessoa com Deficiência e pela CPI da Barragem de Brumadinho, esta informando a conclusão dos seus trabalhos e encaminhando relatório final. Lê decisão da mesa dessa casa que instituiu o grupo de trabalho da Barragem de Brumadinho e designa seus membros. Defere cada um, por sua vez, os requerimentos ordinários nº 670, 672, 669 e 673 de 2019. Informa ao Plenário que, com a retirada de tramitação do Projeto de Lei nº 1.129, 2015, o Projeto de Lei nº 4.385, 2017, passa a tramitar nos termos da decisão normativa da Presidência nº 23. E nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, do Regimento Interno, encaminha o Projeto de Lei nº 4.385, 2017, às Comissões de Justiça e de Transporte para aparecer. A seguir, são submetidos a votação e aprovados, cada um, por sua vez, os requerimentos nº 556 e 630 de 2019, este na forma do substitutivo nº 1, 757 e 813 de 2019. E com a emenda nº 1, 905 de 2019, com a emenda nº 1, 1.341 e 1.395 de 2019. Este, na forma do substitutivo nº 1, e 2.305 de 2019. Após questões de ordens, suscitadas pelos deputados João Vítio Xavier, Mauro Tramonte e André Quintão, a Presidência verifica de plano a inexistência de coro para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando os deputados e deputadas para a reunião ordinária de amanhã, dia 18 às 14 horas, anunciando a ordem do dia, levanta-se a reunião. É o relatório, presidente. Em discussão à ata, não havendo quem sobre ela queira discutir, consideramos a ata aprovada. Pela ordem, presidente. Com a palavra, a deputada Marília Campos, para nas funções de primeira secretária, proceder à leitura da correspondência. Mensagem do excelentíssimo governador do Estado, Romeu Zema. Mensagem número 40, barra 2019. Encaminhando o projeto de lei número 125, barra 2019, que autoriza a abertura de crédito suplementar ao orçamento fiscal do Estado em favor do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais. Mensagem número 41, barra 2019. Mensagem número 41, barra 2019. Encaminhando o projeto de lei número 1126, barra 2019, que autoriza a abertura de crédito suplementar ao orçamento fiscal do Estado em favor da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais. Mensagem número 42, barra 2019. Mensagem número 42, barra 2019. que autoriza a abertura de crédito suplementar ao orçamento fiscal do Estado em favor do Ministério Público do Estado de Minas Gerais e do Fundo Especial do Ministério Público. A presidência passa a receber proposições. Eu conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente, mas concede aqui, primeiramente, a questão de ordem do deputado Sargento Rodrigues. Presidente, é com indignação que eu acabo de ouvir a leitura dos projetos de lei aqui, encaminhados pelo governador Romeu Zema, com as mensagens que trata de suplementação orçamentária, senhor presidente, para o Ministério Público, para a Defensoria Pública e para o Tribunal de Injustiça Militar. Olha, em fevereiro, presidente, deste ano, eu fiz um pronunciamento e um forte apelo aos deputados e às deputadas. Mas, de forma especial, aos deputados que estavam aqui chegando a esta casa. Eu quero ouvir a coragem dos deputados de votar essa matéria de pedido de suplementação orçamentária. Nós devíamos ter o quê aqui? Nós devíamos ter uma economia da Assembleia, do Ministério Público, do Tribunal de Contas, da Defensoria, do Tribunal de Justiça, de todos os órgãos e poderes, frente à situação que estão vivendo os servidores do Poder Executivo. Quero mais, presidente. Acabei de ouvir agora a entrevista do secretário de Planejamento e Gestão, Otto Levy, na Itatiaia, e ouvi com muita atenção. Nós, deputados, eu, deputado Sargento Rodrigues, deputado Eli Grilo, Bruno Engler, coronel Sandro, delegado Acheira, o deputado federal Subteninte Gonzaga, o deputado federal Júnior Amaral e Léo Mota. Nós tivemos, agora, segunda-feira, dia 16, os sete horas de reunião, de seis horas de reunião com o secretário Otto Levy e o secretário Bilal Pinto para tratar da recomposição das perdas inflacionárias. Olha, presidente, ouvindo a Itatiaia, a gente ouviu também o apelo do jornalista Eduardo Costa e o apelo do secretário. Mas será que o jornalista Eduardo Costa, a rádio Itatiaia, será que o secretário está lembrando que o que nós estamos reivindicando para os servidores da segurança pública é direito... Vou repetir, presidente. É direito e é dever do Estado. Dever porque a Constituição da República assegura as perdas inflacionárias lá no artigo 37, inciso 10. Então, presidente, os servidores da segurança pública estão pedindo, estão conclamando os deputados, os secretários, para que ajudem a encontrar uma saída, porque eles estão há quatro anos e oito meses sem sequer um centavo de reposição da pena inflacionária. Estão há três anos e oito meses com salário parcelados, sem efetivo, sobrecarga de trabalho, aumento de suicídios, ou seja, nós estamos vivendo um momento que está todo mundo no limite. Chegou. Eles não dão conta mais. Estão desesperados. Por isso, eu queria deixar aqui uma palavra, uma palavra com muita serenidade, com muito equilíbrio, à própria rádio Itatiaia, que é uma grande emissora, e ao secretário Otto Levy e ao secretário Bilac Pinto. Olha, não existe negociação onde você, o patrão fala, neste caso, o governo, reconheça as perdas, vou pagar as perdas, mas não fala qual que é o índice da primeira parcela. Qual é a garantia? Será um por cento? Dois? Cinco? Quanto? Então é isso que os servidores da segurança pública precisam. e a primeira parcela em setembro de 2020, daqui a um ano. Não. Não dá para esperar. Então, senhor presidente, o que nós queremos é que o secretário Bilac Pinto, que o governador Romeu Zema, tenha sensibilidade humana e entenda o sofrimento e o estado de penúria que estão vivendo o soldado, o cabo, o sargento, o investigador, o escrivão, o espetor, o agente penitenciário, sócio-educativo e suas famílias. Estado de penúria e requerer um direito, lutar pelo direito, brigar pelo direito, é dever do chefe de família. Então, nós pedimos ao governador Romeu Zema tenha sensibilidade, melhore a proposta, fala qual o índice da primeira parcela, é isso que nós estamos pedindo. Teve avanço? Teve. Mas sem o valor da parcela e a essa distância, não dá, não é palpável, não é compreensível para quem teria que esperar cinco anos e nove meses para receber a primeira parcela. Esse é o nosso apelo, presidente. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado Duarte Bechini. Bem, meu caro presidente, deputado Cristiano Silveira, senhoras e senhores deputados, nós tivemos na última semana de agosto em audiência na Polícia Civil e recebidos que fomos pelo chefe adjunto, doutor Joaquim Francisco. quando apresentamos a ele os problemas que estão aflingindo advogados e a população de um modo geral do Vale de Jequitinhonha desde a adequação do funcionamento do plantão regionalizado de Teófilo Otônio. Na ocasião, estivemos acompanhados os presidentes das subseções de Pedra Azul, Armêndios Rodrigues, de Jequitinhonha, doutora Leanda Barbosa, de Almenara, Benícia Néder, de Medina, doutor Maron Tanuri, além do delegado de Prerrogativas, José Soares, bem como do diretor das subseções da seccional mineira, Raimundo Cândido Neto, e do diretor institucional, doutor Marco Antônio Freitas. Com o anúncio, presidente, da criação do plantão virtual, os procedimentos seriam realizados por videoconferência que atenderiam 29 municípios simultaneamente. Os representantes da advocacia do Nordeste de Minas e do Vale de Jequitinhonha relataram que as delegacias ainda não possuem estrutura para a realização dos plantões virtuais. E o número de delegados não é suficiente para atender as demandas de todos os municípios. As mudanças têm causado transtornos para as comunidades, impactado o exercício da advocacia com deslocamentos, veja bem, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, mais de 200 quilômetros para esses procedimentos. O encontro tratou das dificuldades enfrentadas na região com também a falta de delegados. Durante a reunião que estivemos com o doutor Joaquim Francisco, foi entregue a ele, que é o chefe de Polícia Civil de Minas Gerais, o ofício solicitando o retorno dos plantões nas regionais de polícia e a suspensão do plantão regionalizado, a suspensão até a instalação de estrutura mínima para o efetivo funcionamento do plantão virtual, que é, sem dúvida alguma, uma importante inovação no âmbito da Polícia Civil de Minas Gerais para a agilidade e facilitação desses procedimentos. Há exemplos da prisão em flagrantes e outros que exigem o deslocamento de advogados, testemunhas, polícia militar e conduzidos até o local do funcionamento do plantão. Eu faço uma pausa aqui, senhores e senhores deputados, porque está tramitando na casa o PL 802 de 2019 e o seu autor, deputado doutor Eli Gris, está aqui à nossa esquerda. Esse PL que vai legalizar os plantões digitais, mas as delegacias terão, doutor Eli, primeiro a instalação dos equipamentos que permitirão que o que seria conduzido pudesse manifestar através da rede. Então, nós não queremos, veja bem, é que seja mantida essa decisão, hoje já está prevalecendo, antes da lei. Nós tínhamos um aliminar, ainda não sei o relator, deputado Zé Reis, o que está acontecendo hoje lá na região do Vale e do Noroeste do Estado é que as pessoas estão indo a mais de 200 quilômetros para ser atendida. Chega lá, dependendo da situação, a polícia entrega o preso, ele não tem nem dinheiro para voltar para casa. Os deslocamentos de polícia militar, é carro, é militar, o advogado tem que andar, está ruim a situação. O PL de vossa excelência regulariza, tranquiliza, inova, aperfeiçoa e dá caminhos para essa situação. Fui autor do requerimento que solicita uma audiência pública para discussão do referido PL. E veja bem, deputado doutor Inigrilo, Raimundo Cândido Neto, representando a subseção de Minas Gerais na reunião da semana passada, disse, a reunião foi muito produtiva, com a abertura do diálogo para a apresentação do problema. A UAB Minas, finaliza ele, Assembleia Legislativa e a Polícia Civil, trabalharão em conjunto para a situação seja contornada e a população seja atendida da melhor forma. E disse ao doutor Joaquim Francisco que é favorável ao PL de vossa excelência na forma do que o subchefe nos apresentou, mas de forma mais detalhada, não superficial. Então, eu quero aqui dizer, meu caro presidente, doutor Eli, que é o autor do PL 802, 2019, a ideia do plantão regionalizado, os plantões virtuais, é uma ótima ideia, mas implementá-lo sem as devidas preparas da delegacia é suicídio. Então, nós queremos que seja cancelada a decisão de Teófilo Otônio que exigiu a abertura desses plantões sem as delegacias estarem prontas para esse trabalho. é a nossa fala hoje, presidente, nós estaremos na região a partir de amanhã discutindo, ouvindo e na semana que vem pautando o tema novamente aqui na casa. Muito obrigado, vossa excelência. A presidência concede a palavra ao primeiro orador, deputado Busco. O Zé Reis é o relator, João Leite? Senhoras e senhores deputados, senhoras deputadas, caro deputado Cristiano Silveira que preside esta sessão, imprensa, faço também aqui uma saudação a todos os telespectadores que nos acompanham através da TV Assembleia. Senhor presidente, eu trago aqui nesta reunião dois assuntos que eu julgo de grande importância. O primeiro, quero aqui fazer um registro de um grande evento que aconteceu na semana passada no Noroeste Mineiro, em especial na cidade de João Pinheiro, cidade mineira esta que possui hoje a maior extensão territorial de todo o Estado. E ali aconteceu entre os dias 12, 13 e 14 a primeira feira do agronegócio, a Agro Noroeste. Uma iniciativa de vários empresários do Noroeste Mineiro e aproveito a oportunidade para cumprimentá-los através do empresário Eberst Couto, que nesta unidade com todos os empresários do agronegócio do setor do Noroeste Mineiro, não medir esforços para realizar esta primeira e grande feira do agronegócio. E foram parceiros desse evento e aqui faço questão destacar o Sebrae, Senar, a Enriga Norte e também a Ciamig, que teve como grande parceiro também a empresa Bevap, que dentro desta aliança conseguiram nesses três dias da semana passada realizar uma feira que eu tenho certeza absoluta que será a primeira de muitas e muitas outras, porque nós sabemos que o Noroeste Mineiro é uma região que tem um potencial gigantesco sobretudo com relação à questão do agronegócio. Porém, a região do Noroeste Mineiro enfrenta sérios desafios caros colegas deputados e deputadas a exemplo das demais regiões do Estado de Minas Gerais. Com relação à questão da energia, infelizmente até nos dias de hoje, nós não temos no Noroeste Mineiro energia suficiente para a instalação de novas empresas e até mesmo para atender o segmento do agronegócio, quer seja no setor de irrigação, quer seja na instalação da água indústria. Da mesma forma, a região do Noroeste enfrenta também uma dificuldade imensa com relação à questão ambiental, à questão da morosidade em poder conseguir liberações, otorgas para o implemento de novos investimentos. Então, esta feira foi muito oportuna para um lado para demonstrar o potencial daquelas pessoas que ali estão acreditando no agronegócio, ajudando o nosso estado, ajudando o nosso país, mas ao mesmo tempo, foi uma grande oportunidade para demonstrar as carências e as necessidades e em que nós precisamos avançar ainda mais para fazer com que o nosso setor, a nossa região do Noroeste, possa continuar crescendo, desenvolvendo com a pujança que existe ali naquela região e gerando emprego e renda e com certeza ajudando Minas Gerais a vencer essa grande crise que assola não só o nosso estado, mas o nosso país. Concedo uma paz, com prazer, nosso professor, por gentileza. deputado Bosco, quero parabenizá-lo por trazer essa casa uma discussão acerca de questões pontuais que envolvem essa região, que é uma região atípica do nosso estado, porque o Noroeste é uma região que você tem um problema até de densidade demográfica, os municípios são extensos, como o senhor mesmo mencionou o município de João Pinheiro, são distantes uns dos outros, e eu queria trazer também para complementar e reforçar essa sua fala de que é uma região que hoje necessita de um olhar cuidadoso, estive recentemente na cidade de Paracatu e fiquei assustado com algumas notícias que recebi em relação à saúde. Paracatu, que é uma referência na área da saúde por conta do hospital municipal que atende a maior parte das cidades com vizinhas, não tem expertise e não tem serviços em determinadas áreas. Por exemplo, na área cardiológica, se alguém sofrer um infarto em Paracatu, o senhor sabe onde que ele tem que ser atendido? São Sebastião do Paraíso, terra do nosso vice-presidente Antônio Carlos Arantes, deputado Antônio Carlos Arantes, São 700 quilômetros de distância para que uma pessoa do Noroeste receba um atendimento na área cardiológica. O Hospital de Patos de Minas, que era quem oferecia atendimento oncológico, não suporta mais e, por isso, aqueles que são pacientes oncológicos da região do Noroeste estão tendo que ir para Barretos, que não fica nem no estado de Minas Gerais. Então, quero parabenizá-lo e só quis dar essa contribuição, ou tocou em pontos cruciais, mas a saúde é um ponto também que nós devemos olhar com carinho para a região do Noroeste. Muito obrigado pela parte e, mais uma vez, parabéns. Eu que agradeço, caro professor, pela contribuição e, de fato, a região do Noroeste é uma região de uma dimensão territorial enorme, temos cidades com potencial, exemplo de Paracatu, exemplo de Unaí, exemplo de João Pinheiro, mas são cidades que ainda não possuem uma estrutura, exemplo da saúde, que seja condizente para atender todas as demandas que estão ali represadas ali naquelas cidades de toda a região do Noroeste Mineiro. e a gente sabe que a cidade mais próxima ali que está no Triângulo Mineiro é Patos de Minas e Patos de Minas já tem de tantas outras cidades do Triângulo Mineiro, inclusive até do Alto para a Naíba e está sobrecarregada. então é preciso que dentro desse novo modelo que se desenha, dentro desse novo governo, nosso governo Zema, a saúde ela possa ser olhada com muito carinho não só nas conclusões das obras de hospitais regionais já iniciados, mas uma distribuição melhor para atender as mais diversas regiões em exemplo aqui a região do Noroeste Mineiro. Mas para finalizar essa questão da Agro Noroeste a primeira feira fica aí pois os nossos cumprimentos as nossas homenagens deputada Beatriz aos idealizadores dessa feira porque demonstrou realmente que o agronegócio continue sendo o caminho mais concreto de gerar emprego e renda e aqui incluo também a agricultura familiar que é muito presente no Noroeste Mineiro e que ficou demonstrado também importância nesta feira. Caros deputados e deputadas nós sabemos que tem um assunto que é muito recorrente que está muito recorrente em todos os meios de comunicação aqui nesta casa sobretudo em Brasília no Congresso Nacional junto ao governo federal que é a questão das queimadas com relação à Amazônia e este é um fato que nos entristece muito porque são queimadas que estão acontecendo de forma acidental mas muitas das vezes são queimadas criminosas e que tem causado um desequilíbrio muito grande no meio ambiente e trazendo prejuízos que são incorrigíveis porém acredito eu que a situação é preocupante e alarmante não só na nossa floresta amazona mas em todas as regiões em todos os estados do Brasil e quero aqui trazer este assunto para Minas Gerais eu tenho viajado muito esses dias eu tenho certeza que todos os deputados aqui tem viajado muito pelas rodovias de Minas Gerais e tristemente o que mais a gente vê as margens das nossas rodovias nas propriedades rurais que ficam as margens das rodovias são queimadas e mais queimadas causando também prejuízo prejuízos incalculáveis ao meio ambiente aos produtores rurais e ao ecossistema e na maioria dessas queimadas que estão acontecendo em propriedades que ficam as margens das nossas rodovias são queimadas que são iniciadas nas faixas de domínios quer seja do DR ou do DENIT no caso das nossas EMGs das nossas rodovias estaduais temos aí as faixas de domínios que estão sobre a responsabilidade do DR já nas rodovias federais que são muitas que cortam o nosso estado estão sobre o domínio do DENIT mas nós sabemos caros deputados e deputadas que tanto o DR tanto o DENIT mal tem recurso financeiro para cuidar do asfalto da manutenção das nossas rodovias muito menos recurso para cuidar destas áreas áreas de domínio ou seja as áreas que fica a margem da rodovia até as propriedades privadas e é dali que muitas das vezes inicia-se as queimadas muitas vezes por um lançamento de um toque de cigarro por um motorista ou um passageiro desavisado que joga pela janela do carro ou de forma criminosa de pessoas que gostam mesmo de fogo e que aproveitam esse momento da seca para poder acender ali um fogo acender ali uma fogueira e isto tem hora para começar mas não tem hora para acabar lamentavelmente então Beatriz preocupado com essa questão eu entrei com um projeto de lei que está tramitando está na CCJ e que eu espero que seja aprovado na CCJ que possa passar nas demais comissões e espero contar com o apoio de todos os deputados dessa casa para que nós possamos criar um mecanismo legal que possa permitir autorizar o governo do estado através do DR a fazer a concessão desta área de domínio de domínio às margens das rodovias a ser utilizada pelos proprietários rurais pelos fazendeiros pelos produtores rurais para o plantio de lavoura branca Carolice isso já acontece em outros estados principalmente o estado de São Paulo é muito comum a gente ver as margens das rodovias sendo utilizadas por produtores rurais para plantarem ali lavoura branca lavoura que tem tempo para plantar e tempo para colher então esse projeto eu acredito que vai dar uma grande contribuição para que o DR para o governo do estado possa ter aliados que vão cuidar dessas margens de domínio do DR sem custo algum para o DR e para o estado e mais do que isso vão produzir nessas margens então esse nosso projeto está em tramitação e eu espero poder no momento certo na hora certa contar com o apoio de todos os colegas de todas as deputadas e deputadas dessa casa para que nós tenhamos então essa legislação e possamos então utilizar essas margens de domínio para produzir e evitar queimadas em Minas Gerais era o que eu tinha senhor presidente muito obrigado muito bem parabéns Bosco pela iniciativa presidência passa a palavra para o segundo orador deputado coronel Sandro senhor presidente caros deputados essa semana foi de muita tristeza para nós da segurança pública em decorrência do assassinato covarde do cabo Sérgio Ricardo Silvério Cavalcante ocorrido em Ibirité quando ele chegava a sua residência em companhia de seu filho e da sua irmã e foi abordado por dois assassinos covardes que desferiram mais de dez tiros contra ele ele veio a falecer o filho ficou ferido enfim essa é a rotina daqueles profissionais da segurança pública que tem por missão proteger a vida o patrimônio e outros bens da nossa sociedade talvez dentre as profissões seja a do policial militar aquela de maior risco ele sabe que sai para o trabalho mas não tem a certeza se vai voltar para sua família e isso aconteceu com o cabo Sérgio Ricardo Silvério Cavalcante morto covardemente quero externar aqui minha solidariedade e desejar aos familiares do cabo Silvério que tenha o conforto de Deus nesse momento de dificuldade ao mesmo tempo quero também deixar registrado que estarei apresentando daqui a pouco na comissão de direitos humanos um requerimento para que seja formulado o voto de congratulações com os policiais militares do segundo batalhão de policiamento especializado e em especial aqueles que participaram das diligências subsequentes ao assassinato covarde do cabo Silvério e conseguiram prender os assassinos e quero citar aqui especificamente o nome dos militares que participaram dessa verdadeira operação policial militar são eles segundo tenente leonardo augusto ferreira dos santos lemos segundo sargento felipe araújo oliveira terceiro sargento marcelo viana claudino terceiro sargento edmilson césar de oliveira cabo ovidio ferreira soldado alex gomes santos silva soldado marcelo henrique freitas lima soldado rômulo pedro da rocha silva soldado marcelo irã de oliveira ramos soldado marcos vinicius assis nunes soldado mário júnior lemos de oliveira são esses os responsáveis pela prisão dos dois assassinos do cabo silvério que lamentavelmente aos 35 anos de idade teve sua vida ceifada por esses bandidos em 16 de setembro de 2019 e um menor de idade adolescente 17 anos então é essa nossa vida ficam aqui os meus elogios aos policiais militares valorosos que prenderam os bandidos recebam aqui o nosso certificado excelência PM hoje ainda senhor presidente estarei apresentando também na comissão de direitos humanos daqui a pouco aliás não na comissão de direitos humanos irei protocolar na comissão de segurança pública dessa casa um requerimento solicitando que essa comissão da segurança pública faça uma visita aos familiares do cabo sérgio silvério que foi assassinado em 16 de setembro eu acho que é dever de todos nós dessa comissão ir lá visitar e levar o conforto que não vai trazer o cabo de volta mas é bom que a família dele saiba que nós o tínhamos como um herói e como um herói ele será reconhecido pela comissão de segurança pública desta casa recentemente estive em Brasília senhor presidente onde fiz algumas visitas ao secretário de privatizações Salim Matar onde tivemos uma conversa muito produtiva em que ele me apresentou a situação em nível nacional como está avançando o processo de privatização e eu disse a ele que nesse aspecto em Minas Gerais ele tem um aliado porque eu sou um defensor das privatizações ou das desestatizações como queiram hoje nós temos empresas estatais verdadeiros cabides de emprego e são valiosas são valiosas mas não é a função do Estado ficar fazendo gestão de empresa pública que a iniciativa privada pode fazer e se nós temos uma joia valiosa e o Estado está em regime pré-falimentar ou falimentar como queiram alguns não tem sentido mantermos mantermos o Estado como proprietário de empresas que tem alto valor que precisam de investimento e infelizmente não há recurso público para fazer esse investimento o patrimônio do povo mineiro não é ser proprietário de uma empresa o patrimônio do povo mineiro é ser o proprietário do bom serviço prestado pela empresa seja ela pública ou privada e a gente já tem um histórico de que a iniciativa privada é muito melhor nisso então aqui em Minas faço questão de deixar bem claro eu sou a favor de privatizar tudo tudo e assim vou conduzir o meu trabalho aqui nessa casa segunda-feira próxima terei mais uma reunião com o Salim Matar para a gente conversar mais sobre esse processo de privatização que logo logo vai estar batendo nas portas dessa Assembleia com os projetos a serem enviados pelo governo estive também senhor presidente com o secretário nacional de alfabetização Carlos Nadalim fiquei feliz pela primeira vez depois de não sei quantos anos nós temos alguém responsável pela alfabetização das nossas crianças no Brasil que não tem um pensamento de esquerda e lembrando que esse pensamento de esquerda foi o responsável pela alfabetização e pela educação do Brasil nas últimas três décadas e diga-se de passagem deixou a nossa educação e as nossas crianças em estado de penúria sem saber ler sem saber fazer operação matemática só aprendendo em sala de aula como é que é o funk de arrebitar a bundinha como é que é que vai fazer a ideologia de gênero que menino não é menina menino não é menino enfim ficaram à mercê de uma militância política irresponsável e isso fez com que nossas crianças nossos estudantes quando submetidos a um processo de avaliação para citar o PISA fica nosso Brasil fica em último lugar ou dentre os últimos lugares e ninguém consegue explicar não é que não consegue não quer explicar porque não é um investimento que foi pouco muito pelo contrário os últimos governos aí que estiveram à frente na presidência da república aqui nos últimos quatro anos e todos os parlamentares lá que os defenderam se vangloriam de que houve uma duplicação uma triplicação do investimento na educação no Brasil e o que é verdade houve mesmo só que o resultado caminhou na linha descendente investimento na linha ascendente resultado na linha descendente então o problema não é o recurso o problema é o método o problema são os profissionais não todos nós temos ótimos e grandes professores simplesmente que a educação no Brasil foi foi vítima da ideologia com a ideologia não se faz educação tem que ensinar a criança a ler ensinar a fazer operações matemáticas porque senão ele chega na universidade é um analfabeto profissional ele entra lá ele não consegue ler um texto adequadamente não consegue escrever um parágrafo inteligível aí na hora de apresentar a monografia para concluir o curso de graduação ele também não tem condição não aí ele vai lá no site do Zé Moleza e copia e apresenta Zé Moleza é só um exemplo nem sei se tem esse site mas saem outros aí e foi um alento muito grande ouvido o secretário nacional de alfabetização que o Brasil através da política nacional de alfabetização editada em abril desse ano que resgatou trabalhos realizados pelo legislativo brasileiro que não agradaram a esquerda que estava no poder e por isso foi deixado de lado resgatou esse trabalho buscou educadores que tem outras posições em relação ao processo de alfabetização e de educação no Brasil para formular políticas diferentes daquelas que foram praticadas até hoje porque as que foram praticadas até hoje só serviram para emburrecer nossas crianças em sala de aula e não precisa acreditar em mim não só vão qualquer um aí vai lá e verifica os resultados o Brasil passa vergonha em qualquer processo de avaliação dos seus estudantes a gente pede para países que com todo respeito a esses países e aos seus povos mas que não se aproximam do Brasil sequer em 10% do que nós somos em termos econômicos em termos de grandeza em termos de visão do futuro então o compromisso nosso nessa casa dentre todos os problemas importantes com os quais nós lidamos aqui é tratar a educação sem ideologia mas para garantir resultado daqui a algum tempo porque nós temos gerações perdidas e as próximas talvez a próxima também esteja perdida é um trabalho de média a longo prazo para conseguir o resultado é um trabalho de todos nós então a partir de agora nós vamos estar desenvolvendo diversas atividades tanto na comissão de educação ciência e tecnologia quanto aqui em plenário quanto em outros fóruns para tentar fazer com que esse plano aliás ou melhor essas políticas nacionais de educação cheguem a todos menos para o ensino para o ensino superior e isso não pode acontecer e assim senhor presidente agradeço a possibilidade de mais uma vez me manifestar no plenário obrigado com a palavra o próximo escrito deputada Beatriz Serqueira presença 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 Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, quero primeiro agradecer a deputada Beatriz Serqueira por ter permitido fazer a troca aqui das posições entre a fala dos oradores. Eu queria agradecer a vossa excelência. Senhor presidente, é de forma estarecida, estarecida deputado Raul Belém, deputado Coronel Sandro, deputado Bruno Engle, deputado Cleitinho, que nós acabamos de receber a mensagem do governador Romeu Zema, a pedido do procurador-geral de Justiça, abrindo crédito suplementar para o Ministério Público no valor de 111 milhões de reais. E para você que está em casa entender, dos 111 milhões, 78 milhões é para encargo de pessoal. Tradução, pagamento de penduricários, auxílios. Aquele auxílio que o procurador Leonardo Azeredo Santos, o famoso Mizerê, está pedindo na reunião da Câmara de Procuradores, que o procurador-geral use a criatividade. 111 milhões de crédito suplementar, ao invés de fazer economia, isso é um escárnio. Nós não podemos deixar esse projeto de lei ser aprovado aqui na Assembleia. E eu queria, seu presidente, aproveitar os cinco minutos que eu falei de uso da palavra, até porque já estou rouco, para dizer ao secretário Otto Levy, que esteve hoje na rádio Itatiaia, falando da negociação dos servidores da segurança pública, que estão há quatro anos e oito meses sem um centavo de reposição da perda inflacionária. Há três anos e oito meses com um salário parcelado e que ganham 3.500 líquidos que estão completamente endividados. Dizer ao secretário e ao secretário Bilac Pinto que nós tivemos, sim, avanços quando assegura o pagamento das perdas inflacionárias. Mas tem que dizer qual será a primeira parcela, qual percentual será pago na primeira parcela e não começar a pagar daqui a um ano. Porque daqui a um ano os servidores terão cinco anos e nove meses sem receber nenhum centavo de reposição das perdas inflacionárias. Então faço um apelo aqui ao secretário Bilac Pinto, ao secretário Otto Levy, ao governador Romeu Zema, que providenciam a nova reunião para retomarmos a negociação, já que os secretários disseram, me perdoem, disseram que as negociações estão abertas, que o diálogo está aberto. Eu queria, deputado Coronel Sandro, eu queria, deputado Bruno Engler, dizer, mandar uma mensagem curtinha, Coronel Sandro, porque eu só vou ficar cinco minutos que eu pedi aqui a luz, colega deputada. Mais um recado ao governador Romeu Zema, ao secretário Bilac Pinto, que eles vão precisar muito dos deputados, Sargento Rodrigues, Coronel Sandro, Elie Grilo, Bruno Engler, delegada Cheira, mas vão precisar muito para aprovar aqui o regime de reparação fiscal. Não brinque com o deputado com uma caneta na mão fazendo obstrução no processo legislativo. Bilac Pinto, Otto, Levi, governador Romeu Zema, estou há 21 anos nessa casa, conheço bem esse regimento e sei como atrasar um projeto pelo menos uns seis meses a sua aprovação. Então, se os senhores realmente querem fazer um gesto de diálogo, de entendimento, que chame uma nova reunião com esse deputado, com o deputado Bruno Engler, com o deputado Coronel Sandro, com a delegada Cheira, com o deputado Elie Grilo, com o deputado federal subtenente Gonzaga, Júnior Amaral e também Léo Mota e as associações e sindicatos. Precisamos retomar a mesa. É preciso ter mais sensibilidade humana com aqueles que estão fazendo a segurança da população e gerando receita, gerando receita, porque segurança traz investimento, traz emprego, traz renda. Concedo a parte ao nosso colega deputado, de forma muito abreviada, deputado Coronel Sandro. Serei rápido, preciso, como um arqueiro zen. Bem, vossa excelência já disse tudo, essa casa não tem condições nenhuma de apreciar qualquer pedido de verba suplementar antes de resolver o problema da segurança pública. Reitero o seu pedido ao secretário, vamos nos reunir novamente. É possível avançar mais, porque nós estamos dispostos ao diálogo e um Estado sem uma segurança pública adequada, sem que seus profissionais estejam bem, não anda bem. Deputado Sargento Rodrigues. Então, sem luta não há conquista, como nós sempre dissemos. E nesse momento, nesse momento, vossa excelência já disse tudo. Não sem entrar no mérito das necessidades do Ministério Público ou do Judiciário. Não é isso que vossa excelência já falou. Nós não temos como apreciar isso aqui sem antes resolvermos a questão da segurança pública e da recomposição das nossas perdas, que são fundamentais. Obrigado pela parte. Obrigado, deputado Coronel Sandro. Vamos conversar com os membros da Comissão de Constituição e Justiça, com o presidente Dalmo, com os membros da Comissão de Fiscalização Financeira Orçamentária, mas, acima de tudo, com o presidente Agostinho Patroso. Não há mínima condição de aprovar uma suplementação orçamentária da ordem de 111 milhões para o Ministério Público antes de resolver o problema dos servidores da segurança pública. E esse compromisso, Coronel Sandro, nós temos com a nossa classe e vamos mostrar que realmente viemos aqui para fazer a diferença e mostrar que nós temos condições de obstruir a pauta enquanto o governo não sentar e negociar com os representantes da segurança pública. Muito obrigado. Agora sim, com a palavra, a deputada Beatriz Serqueira. Presidente, boa tarde. Os colegas parlamentares, também boa tarde. A imprensa que nos acompanha, aqueles que nos acompanham pela TV Assembleia, trago um debate importantíssimo que fizemos nacionalmente com os presidentes das comissões de educação das assembleias legislativas de todo o país. No último final de semana, nós nos reunimos, várias comissões de educação de assembleias legislativas em Cuiabá, onde discutimos questões relacionadas à educação e aprovamos uma carta. que eu quero apresentar aqui aos colegas parlamentares. Mas antes de fazer a leitura da carta, acho que é preciso lembrar ao governador do Estado e a toda a sua equipe que nós temos um piso salarial profissional nacional, oriundo da lei 11.738, que hoje está na Constituição do Estado. E que, neste momento, o governador de Minas Gerais não cumpre a Constituição do Estado no que se refere ao piso salarial profissional nacional. Hoje, o vencimento básico, bruto, de uma professora de nível superior de escolaridade, a licenciatura plena, é de R$ 1.982,54. Eu quero lembrar, deputada Andréia, que as professoras não recebem, na sua ampla maioria, nenhum auxílio-transporte. Não há nenhuma complementação de renda, não há nenhum outro benefício, até porque o choque de gestão feito no período do governo do PSDB nos retirou o direito de perceber quinquênios, bienios, trintenários e demais gratificações. Nós somos a única categoria do funcionalismo público que não temos, além do vencimento básico, outros benefícios. Tínhamos a gratificação de regência, tínhamos a gratificação de pós-graduação, tínhamos o auxílio-transporte, e tudo isso foi somado na política do subsídio, que nós conseguimos sair dela em 2015. Mas, esse período de retirada de direitos, nós não recuperamos totalmente as professoras, muitas delas aposentam com salário inicial e no início da carreira, exatamente por essa política. Então, o governador ainda não apresentou nenhuma proposta em relação ao cumprimento da Constituição do Estado, pagamento do piso salarial profissional nacional, que, de acordo com a Constituição mineira, é para a jornada de 24 horas. Estou falando de salário bruto, deveria ser R$ 2.557. Um país que tem como piso salarial para a professora R$ 2.557 também está com problemas. Porque não é verdade que o problema não é recurso. É recurso, sim. Enquanto você tem um país que pega 40% do seu orçamento para pagamento da dívida pública e pagamento dos juros da dívida pública, e nós lutamos há muito tempo pelo investimento de 10% do produto interno bruto, ou seja, da produção de riqueza em educação, e o Brasil não conseguiu sair dos 5%, 6%, problema é dinheiro, sim. Problema é dinheiro, sim. Vai fazer a discussão numa escola estadual que não tem condições de ofertar mínimas condições de funcionamento aos seus profissionais e aos alunos. Vai lá na escola Santos Dumont para ver como é que os meninos não enxergam o quadro e tiram foto do quadro para poder copiar no seu caderno. É dinheiro, sim. E as custas que têm sido feitas, a diminuição de recursos que têm sido feita na educação é para custear outras políticas, porque a diferença nossa é que nós temos recurso vinculado. Tem 25% que precisam ser investidos em educação, e o governo Zema, vale lembrar, não tem feito esse investimento. Então, não é possível terminarmos 2019 sem que o governo apresente propostas concretas para a incorporação do abono, que ainda permanece para ser incorporado, de 153 reais, e para se chegar ao piso salarial profissional nacional. Ignorar a Constituição não fará com que ela desapareça. Então, trago aqui a lembrança da luta que é necessária, que, inclusive, será feita nessa casa pelo tempo que for necessário, do reconhecimento e do pagamento do piso salarial profissional nacional. Ignorá-lo, achar que ele não existe, não ler a Constituição, não fará com que o piso desapareça, porque nós estaremos aqui para fazer a lembrança diuturnamente em relação a esta questão. A segunda questão é exatamente sobre a carta do segundo encontro nacional de presidentes e vice-presidentes das comissões de educação, das assembleias legislativas. Eu compartilho com os colegas parlamentares o resultado dos debates políticos e dos compromissos firmados pelas assembleias legislativas, comissões de educação, que estiveram no último final de semana, sexta e sábado, em debates e fomos muito bem acolhidos pelo Mato Grosso, na Assembleia Legislativa do Mato Grosso, na cidade de Cuiabá. Os compromissos firmados e destacados durante esse segundo encontro. Nós tivemos a apresentação da PEC 15 de 2015, que se relaciona ao novo Fundeb. E esse é um assunto de todos os municípios, porque nós temos um fundo de manutenção que tem prazo de validade e é no próximo ano. Tivemos a oportunidade de ter acesso à minuta da deputada federal, professora Dorinha, para avançarmos nas discussões nacionais em relação à votação da PEC sobre o Fundeb. O que muito será importante para Minas Gerais, seria muito importante que o governo do Estado também se empenhasse nessa discussão em relação ao novo Fundeb, que tramita com duas PECs, uma na Câmara dos Deputados e a outra no Senado Federal. Além disso, a importância de que qualquer reforma tributária presidente feita nacionalmente não desvincule recursos da educação. É preciso que nós façamos a proteção do orçamento público vinculado para a educação. Momentos que desvinculam recursos da educação são momentos próprios de ditadura militar, são momentos próprios de ruptura democrática. Toda vez que nós não tínhamos um Estado democrático de direito, a primeira coisa que os autoritários de plantão faziam era a desvinculação de recursos, seja na área da educação, seja na área da saúde. E me permitam um parênteses. Por que a vinculação é importante? Educação é política geracional. Não vai resolver em quatro anos. Não vai resolver em dois anos. Você precisa de um processo permanente e de longo prazo para superar os problemas, as desigualdades e melhorarmos indicadores relacionados à educação. É por isso que tem um plano nacional de educação. E é por isso que tem um plano estadual de educação. E me permita a observação, antes da gente dar palpite sobre educação, além de conhecer a realidade da sala de aula, valeria a pena também ler o plano estadual e o plano nacional de educação. Porque não zera, não, gente. Um governo não começa com cheque em branco para fazer tudo o que quiser. Daqui a quatro anos, outro governo começa do zero para fazer tudo o que quiser. O Zema não está começando do zero. O Zema está começando, além de ter a Constituição, além de ter toda a legislação, um plano estadual de educação, que ele tem que cumprir estabelecendo... Ali estão estabelecidas metas e diretrizes que ele terá que prestar contas, inclusive a Assembleia Legislativa, porque ela é uma daquelas que fazem o monitoramento. Então, discussão de orçamento na educação é uma discussão geracional e que sempre é interrompido quando a gente tem rupturas democráticas ou governos autoritários no nosso país. A questão ainda sobre o Fundeb. Na contramão de algumas discussões que estão feitas, a necessidade de defender, de destinar-se 75% dos recursos do Fundeb para a remuneração dos profissionais da educação. Faz diferença, sim. Faz diferença ter uma boa remuneração. Faz diferença receber pelo seu mestrado no início da carreira e não depois de 30 anos de sala de aula. Faz diferença o reconhecimento da formação profissional e o seu investimento. Isso se relaciona, então, a essa importante política de valorização. Ainda como posicionamento das comissões de educação reunidas em Cuiabá. Asegurar o incremento real do piso salarial profissional nacional do magistério e regular a instituição do piso salarial profissional nacional dos demais profissionais da educação. E aqui a gente dialoga com todas as demais carreiras. No caso de Minas Gerais, são mais sete carreiras que não são de professores, mas que são essenciais e compõem a carreira única, o plano de carreira única da educação. Ainda colocamos como posicionamento político deste encontro a revogação da Emenda Constitucional 95, porque essa emenda constitucional fará que, por 20 anos, nós não ampliemos os investimentos em educação, nem saúde, nem segurança pública. Então, é necessário que a gente revogue. Eu usaria a palavra destruir, porque é a palavra mais adequada diante de uma política aprovada no Congresso da legislatura passada para inviabilizar as políticas públicas na área da educação. Ainda como compromissos da Carta das Comissões de Educação das Assembleias Legislativas. A necessidade, defendemos, vou ler integralmente, defendemos intransigentemente a vinculação constitucional dos recursos públicos à educação, impedindo qualquer retração frente aos atuais patamares. E incorporando novas vinculações com vistas ao cumprimento dos princípios e objetivos da educação nacional e dos planos nacional, estaduais e municipais de educação. Chamamos a atenção também para a necessidade, já prevista em lei, do monitoramento dos planos estaduais de educação e reivindicamos a urgência na implantação das referidas comissões de acompanhamento das metas respectivas. Igualmente, chamamos a atenção para a compatibilização dos orçamentos estaduais com o alcance das metas apontadas nos planos estaduais de educação. Difundimos e incentivaremos a aprovação de moções de apoio ao novo Fundeb entre os nossos pares, nas Assembleias Legislativas e nas Câmaras Municipais. É necessário uma forte articulação dos municípios para a tramitação de uma PEC sobre o Fundeb que atenda às necessidades também dos municípios. Também nos posicionamos a necessidade em relação à tramitação da reforma da Previdência através da PEC 6 de 2019, a necessidade de alterar seu conteúdo para manter as atuais regras de aposentadoria especial para os profissionais do Magistério da Educação Básica. Nós temos redução em relação às demais aposentadorias, não por um privilégio, mas pelo desgaste da profissão. Várias profissões acumulam desgastes que um final de semana, que um período de recesso ou férias, elas não recompõem a saúde deste profissional. A professora é uma dessas profissionais que precisam de ter a redução da sua aposentadoria em relação aos demais profissionais pelo desgaste da sua profissão. Igualmente, repudiamos a retração nos orçamentos correntes das universidades e institutos federais, da CAPES, CNPq, da Universidade Aberta do Brasil e do INEP, e exigimos o seu imediato descontingenciamento. De igual maneira, repudiamos os cortes anunciados para o orçamento de 2020 para educação superior, profissional e tecnológica, ao tempo em que nos comprometemos com a mobilização das bancadas dos deputados federais, visando reconstituir as propostas orçamentárias para garantir a autonomia universitária prevista na Constituição. Estes foram alguns dos compromissos que nós discutimos neste encontro dos presidentes de comissões de educação. Mas me chamou a atenção o debate sobre alfabetização. Sou professora alfabetizadora, presidente. Tenho, completo este ano, 23 anos de magistério, e quase toda a minha experiência em sala de aula é com a alfabetização de crianças, de jovens e adultos. Quem fala que a alfabetização foi ideologizada não conhece a sala de aula. A diferença é que nós paramos de alfabetizar as crianças com Eva viu a uva, porque muitas crianças não comem uva. A diferença é que nós paramos de alfabetizar com o menino que vai para a lua, porque nem todas as crianças têm condições de debater a lua, porque está distante da sua realidade. Então, sabe como que nós alfabetizamos? A partir da vida concreta dessas crianças, do local, da comunidade em que ela está inserida, da sua vida concreta. É uma experiência belíssima alfabetizar uma criança pelo seu nome. Quando ela vai conhecer o alfabeto, e o alfabeto é pelo nome dos seus colegas de sala. Então, a gente precisa conhecer mais a educação antes de falar daquilo que não é real, porque essa é a grande diferença ensinada por Paulo Freire. A gente faz educação a partir da vida concreta das crianças e adolescentes. Não da uva, não do caqui, não do morango, que podem não estar na mesa dessas crianças todos os dias. Mas, quando ela lê o mundo e quando ela consegue interpretá-lo, aí me parece que ela tem sido muito perigosa para muitas pessoas. É por isso, inclusive, presidente, que tanta gente tem medo de Paulo Freire, porque a gente aprende na escola a interpretar o mundo. E, para muita gente, a interpretação do mundo é um perigo, porque o sistema precisa continuar como está. E a capacidade de pensamento crítico é um problema, porque a gente começa a questionar o sistema. Então, vamos conhecer um pouquinho da realidade, inclusive, sobre como é alfabetizar, antes da gente dizer daquilo que não acontece no cotidiano da sala de aula. Obrigada, presidente. Muito bem, obrigado, professora Beatriz Serqueira. Queria informar a senhora, como presidente da Comissão de Educação, que nós temos também um assunto importante para tratar na comissão, que é a ocupação que está acontecendo na UENG em Ituiutaba. Nesse momento, a UENG está ocupada. Alguns requerimentos nós vamos apresentar na sua comissão e pedir a sua força, a sua liderança para estar junto nessa luta, discutir a situação da UENG em Ituiutaba. Obrigado. Com a palavra, o próximo orador, o deputado Eli Grilo. Na sua ausência, o deputado Raul Belém. O deputado Raul Belém, desporá de quatro minutos para a sua intervenção. Sr. Presidente, colegas deputados, colegas deputados, público que nos assiste pela TV Assembleia, os servidores aqui da casa. É rapidinho, presidente, esses quatro minutos vai dar para a gente falar. Em relação ao programa do governo do Estado, que está sendo lançado no próximo dia 25 na cidade de Araguari, o governador Romeu Zema estará em Araguari fazendo o lançamento desse programa, que é o Diálogo com o Produtor Rural. Eu tenho muita satisfação em receber esse programa em Araguari, porque desde o início do nosso trabalho na Assembleia, nós reparamos a necessidade do produtor rural ter informações precisas para que exerça da melhor maneira, da maneira mais plena, a sua atividade. E essa parceria é uma parceria com a Secretaria de Meio Ambiente Estadual e com a Secretaria de Agricultura. Então, nós, através desse programa que irá ocorrer uma vez por mês, irá ocorrer no Estado todo, iremos poder tirar dúvidas, prestar informações através dos órgãos estaduais ao produtor rural, que a Secretaria de Meio Ambiente hoje, ao invés de ficar apenas multando, apenas fazendo aí infrações ao produtor rural, e muitas das vezes, caras colegas e colegas deputados, injustamente, porque em Minas Gerais eu posso dizer que o produtor rural é um dos maiores colaboradores do meio ambiente, é o contrário que a gente sabe que acontecem alguns exageros em outras localidades no Brasil, mas eu posso afirmar que o produtor rural mineiro tem plena consciência de preservação do meio ambiente. Então, que a Secretaria de Meio Ambiente possa fazer um trabalho mais pedagógico, mais orientativo, porque todo mundo quer andar de forma correta, todo mundo quer trabalhar dentro daquilo que é legal. O produtor quer a sua outorga de água para fazer a sua irrigação de forma legal, mas o que nós percebemos é uma demora extrema, às vezes por falta de informação, às vezes por falta desse diálogo lá na ponta com o produtor rural, que é exatamente o que visa esse programa. Então, eu quero aproveitar a oportunidade e convidar a todos os deputados que puderem estar em Araguari a partir das nove horas da manhã, nesse próximo dia 25, dar numa quarta-feira, quero convidar também os prefeitos e prefeitas de todo o Estado de Minas Gerais, as lideranças políticas, os sindicatos rurais que possam estar lá. É o primeiro que acontecerá, de muitos eu tenho certeza. E nós queremos andar por toda Minas Gerais divulgando e levando esse programa Diálogo com o Produtor Rural, com a Secretaria de Meio Ambiente e com a Secretaria de Agricultura do Estado de Minas Gerais. Então, está feito o convite e quero parabenizar o governo do Estado, o secretário Germano, a secretária Ana Valentina e o governador Romeu Zema por ter feito esse programa que certamente irá contribuir muito para o produtor rural do nosso Estado que a gente sabe que hoje tem contribuído não só em Minas mas no Brasil, deputado Bruno Engels, de uma forma grandiosa para o desenvolvimento econômico do nosso país. Muito obrigado, senhor presidente. Esgotado o prazo destinado à primeira parte. A presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da ordem do dia compreendendo os atos da presidência, as comunicações, apreciação de pareceres, requerimentos e indicações. Estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião. A comissão especial permitir aparecer sobre a proposta de emenda à Constituição número 41 de 2019 do deputado Cleitinho Azevedo e outros que acrescenta dispositivo ao artigo 157 da Constituição do Estado e inclui o orçamento da Seguridade Social no rol de orçamentos compreendidos pela lei orçamentária anual. Pelo bloco são Minas Gerais, efetivos, Dalmo Ribeiro, efetivo Dalmo Ribeiro Silva, suplente Roberto Andrade, efetivo Betinho Pinto Coelho, suplente Gustavo Mitre. Pelo bloco Liberdade e Progresso, efetivo Dorgal Andrada, suplente Braulio Brás. Pelo bloco Minas tem história, efetivo Tiago Cota, suplente Neilando Pimenta. Pelo bloco Democracia e Luta, efetivo Celente Cintrossel, suplente André Quintão. Desigo nas comissões. Decisão da Presidência. A Presidência tem de vista o desarquivamento do projeto de lei 5.491 de 2018 do deputado Ivain Nogueira, determina nos termos do parágrafo 2º do artigo 173 do Regimento Interno, sua anexação ao projeto de lei 374 de 2019 do deputado professor Ruendel Mesquita, por guardarem semelhança entre si. Comunicação da Presidência. A Presidência comunica que foram aprovados conclusivamente nos termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno, os requerimentos de números 2.837, 2.838, 2.841 a 2.843 de 2019 da Comissão de Meio Ambiente 2.845 a 2.858 2.862 a 2.864 de 2019 da Comissão de Segurança Pública 2.873 2.875 a 2.883 de 2019 da Comissão de Trabalho Publicos para fins do artigo 104 do Regimento Interno. As comissões permanentes comunicam a apreciação conclusiva de matéria nas seguintes reuniões. Comissão de Administração Pública Reunião ordinária de 17 de nove de 2019 e Comissão de Assuntos Municipais Reunião ordinária de 18 de nove de 2019 Ciente Publicse Requerimento sujeito a despacho do Presidente Requerimento ordinário número 678 de 2019 do Deputado Charles Santos solicitando o desarquivamento do projeto de lei número 4.194 de 2017 A Presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso 32 do artigo 232 do Regimento Interno Requerimento ordinário número 641 de 2019 da Deputada Delegada Sheila e outros solicitando a convocação de reunião especial para homenagear a Associação Comercial e Empresarial de Juiz Fora pelas conquistas e contribuições para a classe empresarial e para a sociedade econômica no município de Juiz Fora A Presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso 21 do artigo 232 do Regimento Interno de Juiz Fora Sr. Presidente Deputado Cristiano Silveira que brilhantemente comanda hoje os trabalhos nessa casa Sr. Presidente são dois detalhes que trazem aqui primeiro estou vindo nessa tarde aqui para ratificar nosso apelo ao Estado de Minas Gerais para que providencie a retomada das obras de duplicação da rodovia MG806 que liga o centro do município de Ribeirão das Neves ao distrito de Justinópolis população de Neves e também de Justinópolis claro já não aguenta mais presenciar acidentes falta de segurança daquele trecho a obra de duplicação encontra-se inacabada engessando o trânsito impedindo o desenvolvimento da região então nós estamos aqui fazendo apelo à Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade que restabeleça essa obra o quanto mais rápido possível todo mundo sabe que Neves passa um grande problema tem quilômetros e quilômetros de rua sem asfalto ao longo das décadas décadas e décadas ela sofre a cidade sofre com a falta de uma infraestrutura melhor mas essa estrada essa rodovia MG806 que liga Neves ao distrito de Justinópolis precisa imediatamente ser retomada e nós estamos aqui fazendo esse apelo mais uma vez para poder que essas obras acabem de uma vez resolvam o problema daquele pessoal que precisa daqueles trabalhadores que precisam e eu queria também tocar no assunto senhor presidente eu sinto muito em ver no Brasil no nosso estado enfim uma falta de política mais efetiva em relação à proteção às mulheres eu que estou na imprensa não se passa uma semana sem que nós tenhamos aí feminicídios provocados por maridos ex-maridos ex-namorados ex-companheiros enfim nós temos que cobrar uma política mais determinante para a proteção das mulheres porque não se aguenta mais isso é muita coisa é muito homicídio é muita gente matando muita gente morrendo essa lei Maria da Penha é boa é ótima mas ela tem que ser melhor aproveitada melhor aperfeiçoada dando condições para a polícia trabalhar dando maiores condições para a polícia para o judiciário trabalhar porque nós não podemos ser um dos países aqui em que se mais matam mulheres no mundo então nós temos que continuar cobrando uma política diferenciada para a proteção às mulheres são esses dois pronunciamentos senhor presidente muito obrigado pela atenção pela ordem senhor presidente pela ordem deputado Bruno Engler senhor presidente eu subo a tribuna neste momento porque eu estou perplexo com as comunicações que essa casa recebeu do governo de Minas Gerais nós acabamos de receber um pedido de 117 milhões de suplementação orçamentária para que essa casa autorize o uso desses 117 milhões sendo 3 milhões para o Tribunal de Justiça Militar 2 milhões e meio para a Defensoria Pública e 111 milhões e 500 mil para o Ministério Público do Estado de Minas Gerais ora desde o início do mandato nós estamos negociando com o governo pedindo os direitos dos servidores da segurança pedindo pagamento no quinto dia útil décimo terceiro recomposição das perdas inflacionárias e a resposta do governo é sempre que não tem dinheiro que a gente tem que ter paciência que a gente tem que entender que o Estado está quebrado só que aí o governo manda para essa casa um pedido para liberar 117 milhões em suplementação orçamentária e o que me incomoda não é a postura do Ministério Público todo mundo viu o áudio de um procurador falando do Miserê ou do Tribunal de Justiça Militar ou da Defensoria Pública pedir todo mundo tem direito o que me incomoda é que quem mandou esses projetos de lei para a Assembleia foi o governo de Minas Gerais o mesmo governo que olha para os seus servidores e diz para vocês não tem dinheiro tem que ter paciência tem que esperar perde dinheiro para suprir o orçamento do Ministério Público da Defensoria Pública e do Tribunal de Justiça Militar é preciso ter um senso de proporcionalidade se nós estamos com o Estado quebrado se é hora de apertar o cinto tem que apertar o cinto para todo mundo porque que é só o policial o bombeiro o professor o enfermeiro os servidores do executivo que vão sofrer as consequências das mazelas econômicas do Estado e os outros poderes a gente vem e pede suplementação eu gostaria que o governo de Minas explicasse que foi o governo de Minas que fez esses pedidos aqui então não adianta a gente criticar o Ministério Público o Tribunal a Defensoria eles pediram como todo mundo pede mas a eles o governo tem interesse de atender e manda os projetos de suplementação para essa casa os servidores do executivo eles dizem que tem que ter paciência tem que esperar porque o Estado não tem dinheiro e isso no meu ver é um total desrespeito a essas pessoas que trabalham por Minas Gerais A presidência encerra a reunião e convoca os deputados e os deputados para o ordinário de amanhã dia 19 às 14 horas com ordem do dia